É o Vitinho no beat E o Digan MC Na voz Ela não quer saber de romance Independente, ela sabe o que ela quer De perreco já tá bem distante Tem maturidade pra se manter de pé Nunca precisou de macho que te banque Sempre trabalhou e tem o que quer De cordão de ouro toda elegante Não é interesseiro, é interessante Porque ela sabe Ela sabe me ganhar Chama muita minha atenção Debora e não para Vai desce e joga o bundão Diz que eu não ia me apegar Mas infelizmente não mando no coração No meio do baile vendo ela dançar De queixo caído e copão na mão Eu não acredito que eu vou me apaixonar Nessa beldade que mulher Ela não quer saber de romance Independente, ela sabe o que ela quer De perreco já tá bem distante Tem maturidade pra se manter de pé Nunca precisou de macho que te banque Sempre trabalhou e tem o que quer De cordão de ouro toda elegante Não é interesseiro, é interessante Porque ela sabe Ela sabe me ganhar Ela sabe me ganhar Chama muita minha atenção Rebora e não para Rebora e não para Vai desce e joga o bundão Diz que eu não ia me apegar Mas infelizmente não mando no coração No meio do baile vendo ela dançar De queixo caído e copão na mão Eu não acredito que eu vou me apaixonar Nessa beldade que mulher Que mulher Eu vi ti, eu vi ti E eu te ganho em si Na voz E eu te ganho